Considera-se gorjeta só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 457. Parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados.